Estava desaparecido desde a última terça-feira, foi encontrado no bairro Coroa do Meio, aqui na capital sergipana. De acordo com as informações do Tenente Coronel Hector Monteiro, do Grupamento Marítimo do Corpo de Bombeiros, o corpo foi localizado durante ronda nas imediações de um quebra-mar. Você está vendo aí as imagens do momento em que as equipes bravas do Corpo de Bombeiros conseguiram localizar e aí o resgate também do corpo do homem. Claro que a gente não vai mostrar aqui para você, mas aí a gente mostra a ação do Corpo de Bombeiros no momento em que houve o resgate do corpo deste homem. Lembrando o caso, ele saiu junto com uma mulher na embarcação para pescar e aí conseguiu salvar a mulher, a trouxe à beira do rio, na região da Praia Formosa, na 13 de julho, aqui na capital sergipana, mas ele perdeu força e a correnteza acabou puxando de volta e infelizmente esta é a atualização do caso, ele faleceu por causa do afogamento, não resistiu aí à força da maré. Os nossos sentimentos à família, pode voltar para cá, por favor? Vamos dar continuidade aqui ao balanço.